Música Lã crua, fios da memória, o saber fazer da mulher gaúcha. Exposição mostra a memória afetiva e histórica da lã no Rio Grande do Sul. Em Piratini, o trabalho de artesanato em lã com foco na preservação ambiental e no consumo consciente. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. No quadro Janela Rural, provas zootécnicas ajudam a melhorar a genética bovina. No quadro Emater responde como fazer aquela famosa limonada e como conservar o suco do limão. Na receita da semana, um bolo que agrada os olhos e o paladar. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às sete e meia da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV UNISC e Agro Brasil TV. E também pode assistir através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br e no endereço youtube.com.br e no endereço youtube.com.br